Olá, seu portão abre sozinho? Perdeu a confiança em seu portão eletrônico? Não sabe mais o que fazer? Quer voltar a ter confiança em seu portão eletrônico? Então está no lugar certo! Somos do canal Dicas do Instalador. Neste vídeo iremos lhe ajudar a resolver o problema do seu portão que abre sozinho. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Sabemos que é muito inseguro termos um portão eletrônico e não confiarmos nele. Seu portão está abrindo sozinho? Devemos entender como ele é acionado. Seu portão é acionado de duas formas. Através do controle remoto, por radiofrequência, ou através de comando direto na placa, na central de comando. Como saberemos se o defeito está em radiofrequência, acionamento por controle, ou em central de comando? Para sabermos disso, devemos verificar o que está acontecendo com o seu portão. Geralmente, se você presenciou o defeito, você vai saber o que aconteceu. Pode ser de madrugada o defeito. Pode ser no horário da manhã, no horário do almoço, na parte da tarde. Geralmente acontece uma vez, duas, três vezes por semana. Todo dia, no horário do almoço. Todo dia de manhã, todo dia de tarde. Todo dia de madrugada. Ou quando o seu portão abre, ele aciona, para, abre, para, abre, fecha, abre, fecha. Fica acionando direto, fica por um minuto acionando, abre, fecha, sem parar. O que poderemos fazer, então? Para sabermos se é algum vizinho que está acionando, você geralmente vai saber que ele pode acionar na parte da manhã, na parte do almoço, na parte da tarde. Geralmente, a hora que as pessoas estão mais utilizando o portão eletrônico. Para resolvermos este problema, você deve desprogramar os controles da central. Apagar a memória dos controles. E reprogramar de novo. Esse é um dos passos que a gente tem que fazer para resolver o problema do portão que abre sozinho. Então, devemos apagar a memória e reprogramar o controle de novo. Todos os controles. Verificar também, controles remoto. Como? Verificar os botões. Se estão com algum problema. Se estão oxidados. Se tem algum defeito. A gente pode verificar os botões. Se eles estão ruins. Talvez você tenha um botão desse ruim. Alguma coisa com o seu controle. Você põe no bolso e caçona sozinho. Mas, geralmente, o defeito, então, do portão eletrônico que abre sozinho vai acontecer quando você está em casa. Quando você chega e começa a abrir. Então, você vai saber que é o seu controle ou controle de alguém que está em casa que vai acontecer esse tipo de problema. Mas, se você saiu, não tem ninguém em casa, não tem nenhum controle em casa, então, a gente pode saber que talvez é um controle de um vizinho, de alguma pessoa que mora com você. Então, o que você pode fazer? Apagar a memória. Então, o primeiro passo, apagar a memória e reprogramar de novo. Então, a gente sabe que, se mesmo assim não resolver, a gente sabe que há outra forma de acionamento. Comando direto na placa. Se esses defeitos acontecem, geralmente, de madrugada, uma vez por semana, de vez em quando, de noite, à noite. Geralmente, quando acontece isso só à noite, pode ser algum inseto, algum bicho que pode estar passando pela placa. Então, você pode abrir o seu portão, retirar a tampa e verificar a central. Se é algum ninho de formiga, se é algum inseto, se é algum vestígio de inseto, se tem alguma aranha, algum tipo de bicho pode estar circulando à noite. Se você já verificou tudo, não tem nada, não é o inseto, não é os seus controles e, mesmo assim, continua abrindo sozinho. Então, você pode optar por trocar a sua central. A central de comando realmente pode gerar esse tipo de defeito, de abrir sozinho. Esse defeito não é incomum. É muito comum em centrais de comando, ela acionar sozinho. Você pode estar resolvendo, matando mal pela raiz, trocando a placa eletrônica para você ter outra confiança em seu portão. Você pode também resolver esse tipo de problema, se for de vez em quando, uma vez no mês, uma vez na semana, se você puder, fazendo a reprogramação de fechamento automático da placa. Agora, você também pode resolver esse problema, porque se seu portão abrir sozinho, com alguém, com algum controle, ou por defeito, ou com alguma coisa, passando o devido tempo, ele vai fechar automático, não vai correr o risco de seu portão ficar aberto. Então, segue a dica, fica aí a dica para este vídeo, com o seu portão que abre sozinho. Ou é os controles que você utiliza, ou é controle de vizinho, para isso apague a memória, ou é o problema na sua central. Não tem segunda opção, se você tiver algum receptor montado, você pode verificar esses aparelhos, desligando eles, e verificando se tem algum problema também neles. Se você não tem nada ligado a sua placa, se é só o controle remoto que aciona a sua placa, então, tem aí a opção de trocar a placa para ter confiança em seu portão de novo. Agradecemos você a esse vídeo, e você ter ficado aqui até agora. Um obrigado, e o canal Dicas do Instalador lhe agradece.